Se eu for agredir... Olha, vocês estão muito criativos nessa pergunta, mas gostei, gostei, musicona. Você acredita que sim? Existem umas 10 maneiras de você conquistar o green card, né? Uma delas é você casando com alguém, outra delas é você apanhando na rua de um americano. Outra é você salvando alguém. Se você salvar alguém, você dá um incêndio, você vai lá e salva as criancinhas e tal. E aqui geralmente a galera vai, que me segue, vai estudar cor, trabalha, 3 anos trabalhando, às vezes até menos, já dá pra aplicar.